Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Peço que você se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo. Também me acompanhe lá no Instagram, que é a LadySanUnderLineOficial. Fica na descrição, fica passando o bem pra vocês no começo do vídeo. Sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos pro vídeo. Gente, no vídeo passado eu falei pra vocês que eu tinha comprado as rodinhas do berço, né? Que eu não sabia se ia chegar ontem, se ia chegar hoje. E acabou de chegar, eu já abri aqui pra poder olhar. Aí veio as quatro rodinhas. Eu pensei que viria os parafusos também, mas não veio. Só que eu achei os parafusos ali atrás, onde fica as coisas de ali. Onde fica a ferramenta, essas coisas aqui, eu gosto de guardar na caixinha. Eu que organizo, né? Eu que uso, mas eu que organizo. Aí eu já sabia onde é que tava. Eu peguei os parafusos, eu coloquei aqui na mesa. Sem sair da linha. Eu coloquei ali na mesa, eu coloquei a furadeira também. Aí, as rodinhas que eu peguei foi dessa daqui, ó. Com a cefinha. Aí, já vem mostrando os parafusos. As rodinhas que eu peguei foi dessa daqui de silicone. Acho que é silicone, né? Que não arranha o piso. Aí agora eu vou tentar colocar, né? Eu mesmo que ia estar trabalhando, não sei que era a hora que ele ia chegar. Aí eu mesmo vou tentar colocar. Então, bora lá me ajudar. Se der errado, vocês fingem que deu certo. Se der, não vai dar errado não. Vai dar certo. Porque se vai parafusar, né? Eu acho. Vai dar certo. Se der, não vai dar certo. Se der, não vai dar certo. Se der, não vai dar certo. Mas eu consegui, ó Coloquei aqui desse lado Do outro também Ó, coloquei os quatro Ficou até que numa altura boa agora, viu? Que tava baixinho demais Aí agora eu posso arrastar pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro, sem me preocupar De escolher um balbês, né? Ou de arranhar o chão Ficou ótimo agora Hoje, gente, a gente comprou também Uma cama pras crianças, né? Pra colocar lá no quarto das meninas Pra tirar aquela que tá lá no quarto E colocar outra cama Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cama das meninas no quarto de Davi Vou tirar aquela parte rosa Vou colocar azul E vou colocar duas cama box Lá no quarto das meninas, por quê? Pra mim, gente, tá sendo muito ruim Tá toda hora se abaixando pra puxar a cama E pra colocar a cama de adora embaixo da outra Então Eu fico com muita dor Nas costas, quando eu fico me abaixando, sabe? Por isso que a gente resolveu colocar duas camas Ao invés de deixar só aquela Porque pra mim Vai facilitar mais no dia a dia, né? Do que ficar Baixando pra tirar a cama Baixando pra levantar Pra colocar a cama no lugar Aí eu comprei também As fronhas Comprei A capa do colchão A dora já tá um pouco gripada Deve que acordou Mas eu tô dando remédio já Aí como eu tava falando Tô esperando ele vir trazer Que até trabalhando Ele comprou Quando ele trazer Eu mostro pra vocês A cama também ficou Do rapaz vir trazer agora à tarde Não veio ainda Mas assim que ele chegar Eu já vou arrumar o quarto E aí eu mostro pra vocês Enquanto ele não chega Eu acho que eu vou Tirando as coisas do quarto das meninas Que é o tempo que ele chega, né? E vou ajeitando também O quarto de Davi E quando ele chegar também Com o lençol da cama Desadora A capa do colchão As fronças As coisas Aí eu mostro pra vocês também Vou mostrar pra vocês Como é que tá o quarto do Davi Ó, o quarto do Davi tá assim A cama dele tava ali naquele canto O quê? Mas foi eu que tirei Davi e boto aqui Epa Davi tirou a cama de lá E colocou aqui Ó, o quarto dele tá assim Cabeceira E o quarto das meninas Tá assim, ó Ó Vou tirar o guarda-roupa daqui Vou tirar a cama Vou mostrar pra vocês o antes E depois E depois E agora vocês vão ver Tchau 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 E o quarto do Davi ficou assim Gente, ó Plotei aquela parte de rosa Com o mesmo adesivo do guarda-roupa É o mesmo adesivo Ficou tudo na mesma cor Que eu tinha guardado Esse adesivo aqui Quando eu comprei pra plotar o guarda-roupa Aí eu falei Não, vou guardar aqui um dia Vai servir pra alguma coisa Aí né Que hoje serviu Aí agora ficou azul com branco O quarto, né Já forrei Olha como feio que ficou Agora ficou tudo azulzinho com branco E tirou aquela cabeceira marrom, né Que tava feia Ficou tudo branquinho com azul Coisa mais linda Aí coloquei a cama aqui Aqui é o papelão, gente Tá? Não é rasgado não Deus o livre Tem coisa aqui em cima da mesa Agora eu vou varrer Porque olha a poeira que tava E é porque eu fiz faxina esse dia, né Que eu mostrei pra vocês Que eu gravei junto com vocês A faxina, né E olha o tanto de poeira Que já tem de novo Aí vou tirar também as coisas daqui Do guarda-roupa Vou colocar a primeira cama aqui, né Vou varrer Colocar a cama box Que é o que eu tirei do quarto de Davi E depois eu tiro as roupas do guarda-roupa I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Finding life along the way And on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go We'll go Vamos ao passo a passo. 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 Agora vou tirar o multiuso, tirar o espelho e colocar a cama lá. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Aí, a primeira coisa foi essas duas fronhas para colocar na cama. Vou mostrar para vocês. Ó. Peguei rosinha para ficar tudo rosinha, né? O quarto. Ó. As duas é igual. Ó. Aí, peguei também um lençol de cama rosa. Deixa eu colocar aqui, porque fica melhor. Ó. O lençol de solteiro, né? E os dois lençol para colocar no colchão. Ai. Esse rosa e esse aqui amarelo. Aí, agora eu vou forrar a cama aqui das meninas. Eu vou forrar a cama aqui com as fronhas, né? E vou mostrar para vocês. Amanhã, quando chegar a outra cama, a gente termina de organizar o quarto. Então, vamos lá. dos. a gente ficou assim aqui tá os quadrinhos dela né a desadora da hora de Maria o ventilador dela da cidade Maria ali aqui é o espaço para colocar a outra cama só amanhã né que é tarde noite o capaz não vai trazer coloquei o guarda-roupa maior aqui no meio aí coloquei uma cama aqui que é de Maria ou a desadora tanto faz coloquei o forro coloquei a capa que eu posso juntar com a capa e tava saindo toda hora a capa que tava eu coloquei capa nova e aqui no canto ficou o multiuso lá em cima eu coloquei os nichos para ir furar colocar porque agora ele não vai colocar que ele vai sair agora aí amanhã ele coloca eu já coloquei ali o espelho gente eu não vou colocar porque eu acho que vai ficar muita coisa no quarto porque já tem aqui ó um guarda-roupa aqui já tem outro aqui aí aqui vai ficar cama aqui vai ficar o ventilador os quadros aqui então vai ficar muita muita coisa não vou colocar aí assim que a outra cama chegar a gente termina de organizar o quarto bom dia senhor já é o outro dia né podem ver tá de dia já acordei hoje era seis e cinquenta e sete da manhã ali já tem que trabalhar porque ele tem uma divulgação para fazer de uma padaria e vai ficar o dia todo vai chegar em casa praticamente nove horas da noite aí eu acordei também nem para poder esperar o dinheiro da cama agora som quase nove horas minhas crianças acordaram acordou uma coisa que tô vendo Desculpa, Maria, pesadora. Bom dia. Lembra bem? Ai, como eu tava falando. Tô esperando o rapaz vir trazer a cama. Já fiz o café. Tô esperando as crianças acordarem pra gente tomar café. É o tempo que o rapaz vai vir trazer a cama também. Pra poder arrumar o quarto. É, Davi mata dormindo, né? Ela já acordou. Ai, quando as crianças acordarem... Eu vou tomar no café logo, mas eu dormi, eu adoro. Eu vou acordar porque eu vi a mãe do café. Você acordou porque eu vi esse negócio? Vamos tomar café? Bora. É o tempo que o menino acorda e o tempo que o rapaz vai vir trazer a cama. Né? Camadinho já dormiu? Hum? Bora comer. Enquanto o rapazinho trazer a cama eu mostro pra vocês e já mostro arrumando pra mim o quarto. Ó quem finalmente chegou, gente. A cama. Tá sem o plástico porque eu pedi pro rapaz já colocar os... Os pés, né? Os pezinhos. Aí... Ele perguntou se eu queria colocar ou se ele já poderia deixar colocado, né? Aí eu pedi pra ele colocar pra adiantar. Aí ele colocou, tirou os plásticos. Aí agora vamos colocar lá no quarto e arrumar, né? Aí tem os papelão ali que ele tirou, deixou ali, mas eu vou pegar pra jogar fora. Agora vamos colocar lá no quarto das meninas, né? Tô pensando como é que eu vou colocar lá no quarto. Que eu tô sozinha, né? Pra me pegar e colocar lá no quarto. Mas vamos dar um jeito, né? Vou passar por cima do sofá aqui, tirar a cama... Tirar... Encostar a mesa assim na parede. Aí dá pra passar, né? Mas eu vou ver como é que eu vou fazer. Vamos botar lá, né? Aí a gente vamos arrumar. Antes de colocar a cama aqui, eu vou ajeitar essa bagunça que as meninas fizeram. Ó, eu vou jogar tudo aqui no chão. As roupas ali, ó. Aí eu vou pegar, tirar o colchão, colocar aqui em cima do outro. Pra poder a gente organizar, né? Que a gente tem como colocar a cama aqui. Porque esse tanto de bagunça. Então vamos lá, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 No cantinho não atrapalhou em nada. A porta fecha e abre o tempo todo. Lá em cima ficou os nichos. Que ele vai colocar na parede ainda. Porque hoje ele não tem tempo. Tá trabalhando. E ali no canto ficou os quadros delas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cama pra um lado puxando a cama pra um lado puxando a cama pra outro. beijo, beijo, tchau, fica com Deus e até o próximo vídeo.